Não amei bastante, mou semelhante, não catei o verme, nem corei a sarna. Só proferi algumas palavras melodiosas, tarde, ao voltar da festa. Dei sem dar e beijei sem beijo. Cego é talvez quem esconde os olhos embaixo do cáter. E na meia-luz tesouros fanam-se, os mais excelentes. Do que restou, como compor um homem e tudo que ele implica de suave, de concordâncias vestais, murmúrios de riso, entrega, amor e piedade. Não amei bastante sequer a mim mesmo, contudo próximo. Não amei ninguém, salvo aquele pássaro, vinha azul e doido, que se esfacelou na asa do avião.